Você sabia que a Penha já teve praia e até um porto? Com 353 anos, o bairro da Zona Norte do Rio se destaca até hoje na história cultural e religiosa da cidade. Confira na reportagem de Mariana Rosadas. A origem da Penha está ligada a duas Seismarias, terrenos abandonados que pertenciam a Portugal e eram entregues para a ocupação. Uma delas era a Seismaria de Inhauma, de onde surgiu a Fazenda de Engenho da Pedra, depois chamada de Nossa Senhora de Bom Sucesso. A área se transformou nos bairros de Manguinhos, Ramos, Bom Sucesso e Penha. A ocupação da Penha começou por volta de 1670 com a construção do que se tornaria o símbolo do bairro, a Igreja da Penha. Era uma igreja pequena com uma torre só. Um grupo de fiéis passou a tomar conta da igreja porque era muito visitada, sempre foi muito visitada a Igreja da Penha. E aí esse grupo formou a confraria, a venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França. Em 1817, Dona Maria Barbosa, uma devota, fez uma promessa. Se ela engravidasse, ela mandaria esculpir na perna, na grande pedra, a escadaria. Em 1819, ela teve um filho, um menino, aí ela mandou construir a escada. Era estreita, não como está agora. E tinha 365 degraus. Hoje ela tem 382, mais do que os dias do ano. Muitas pessoas não sabem, mas o bairro da Penha já teve praia e até um porto, o de Mariangu. Ele era usado para escoar para o centro do Rio a produção agrícola que vinha do subúrbio. As pessoas que iam à festa da Penha também usavam o porto. Tudo foi aterrado para a abertura da Avenida Brasil. Empenhada em preservar a memória do bairro, a Câmara Municipal do Rio aprovou em dezembro de 2020 uma lei que declara patrimônio cultural e material do povo carioca a roda de capoeira do Largo da Penha. Inicialmente, ela foi comandada pelo lendário capoeirista Manduca da Praia, ainda no século XIX. A partir da década de 60 do século passado, a capoeira foi liderada no bairro pelos mestres Dentinho e Touro. Os dois foram homenageados com uma estátua de fibra de vidro no bairro, em outubro de 2021. A vitória da capoeira é a vitória dos negros e a capoeira está vencendo. A roda da Penha, esse espaço aqui tem 91 metros quadrados. Então é pra gente jogar capoeira, não é aquele quadradinho que as pessoas começam a jogar capoeira, vem a polícia e para, diz que não pode. Aqui não, aqui é lei. Na Penha, a arte da capoeira se mistura à tradição do choro, estilo musical brasileiro que surgiu em 1808. O bairro foi reduto de chorões famosos que se encontravam no bar Suvaco de Cobra. O local nasceu com o nome de Bar Santa Terezinha e no final dos anos 60 do século passado, foi rebatizado de Suvaco de Cobra. Na literatura, na crônica carioca, enfim, consagraram esse lugar, essa roda do choro, como sendo o epicentro impulsionador do movimento de renascimento do choro. No Brasil, a partir de 1974, ali, meados dos anos 70, então a importância desse lugar, historicamente, para o bairro da Penha, vem desse movimento, quer dizer, de renascimento e, sobretudo, pelo Joel Nascimento, que é o grande nome, o grande ícone desse movimento que impulsionou esse novo momento na história e na genealogia do choro. Ele não é descendente dos chorões do Suvaco de Cobra, mas também faz parte do cenário musical da Penha, bairro onde foi morar quando criança. Foi aqui que eu realmente tive contato com a rua, fazendo amizades, fazendo as peraltices que um bom moleque tem, fazendo meus carrinhos de rolimã. A Zona Norte, no geral, é um lugar, é uma escola, né, cara? E a Penha, para mim, e acredito que para muitos, é uma escola de vida. Em 1966, a Penha ganhou uma outra atração que passou a atrair visitantes de várias partes da cidade e até de fora do estado, o Parque Xangai. Ele vem para cá, se instala aqui e não sai mais. E aí é uma coisa bem legal, porque eu conto de gerações, né? Eu brinquei nesse parque, os meus filhos brincam nesse parque e acredito que talvez os meus netos possam vir aqui. E muitas pessoas que vivem aqui, que convivem no território, passam por esse mesmo sentido, né? De ter vindo com os avós, com os pais. Hoje são avós, trazem os filhos e os netos. E aí 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 E aí